Grêmio e Guarani do Paraguai, acompanhem com a gente. Arquibancada Grenal. É um jogo da superação hoje? Acho que não, acho que é um jogo pra ganhar fácil. Vai ser uns 3x0. Dá-lhe Grêmio! Barrio! Estou ouvindo o começo de jogo. Você está conquistando um passaporte na torcida do Grêmio ou ainda não? Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Pois é, né, Marcinho? Domingo é o último domingo de 2017 no Berahil. Aproveita aí, amigo! Boa sorte pra você! 2x1! Peralti! Peralti! Luan para a cobrança! Vamos, guri! Te acorda! Não, Luan! Não, não! Botou a mão na cabeça! Botou a mão na cabeça! Não pode perder pênalti Libertadores, né? Sim! Aqui a gente tem zagueiro! Jeronito! Jeronito! O cara é Mito! O cara é Mito! O que é? O Grêmio, o Grêmio, o Grêmio! Nada! Encerramos líder do grupo! Quatro, hein? Quatro gols! Da Alegrêmio! Da Alegrêmio! Porque aqui é o quê? É o Grêmio! Libertadores! É o Grêmio! Aqui é a Arena do Grêmio! Valeu! Arquibancada Gredal!